Calcule a pressão final de uma amostra de dióxido de carbono com 2,4 gramas que se expande reversível e adiabaticamente de uma temperatura inicial de 278 Kelvin e volume de 1 litro até o volume final de 2 litros. Considere gama igual a 1,4. Então, para resolver esse exercício, nós precisamos daquelas equações fundamentais de uma expansão adiabática reversível, pessoal. Sabemos que para uma expansão adiabática reversível, PV gama é constante. Então, com isso, utilizando essa relação, a gente precisa inicialmente calcular quanto vale esse P₁V₁ elevado gama. E a pressão inicial é obtida considerando que a amostra se comporta como um gás perfeito. Então, com os dados que ele nos forneceu, ele não nos deu explicitamente P₁, mas a gente consegue calcular. Ok? Aplico PV igual a NRT. Quanto é que vale N? N é a massa pela massa molar. Aqui eu utilizei a constante R com a unidade litro, Atm, Kelvin a menos 1, mol a menos 1, temperatura sobre 1 litro. Observe que aqui eu corto a Kelvin com Kelvin a menos 1, litro com litro. Vou ter um resultado que vai ficar... aqui corta mol a menos 1 com mol a menos 1, grama com grama. Vou ter um resultado em Atm. Cheguei em 1,24 Atm. Beleza, pessoal? Então, agora eu consigo calcular o meu P₁V₁ elevado a gama. Fica 1,24 Atm vezes 1 litro elevado a 1,4, que é o valor de gama que foi fornecido. Logo, o meu P₁V₁ é 1,24 Atm litro elevado a 1,4. Com isso, eu sei quanto vale o meu P₂, porque para uma expansão adiabática reversível, PV elevado a gama é constante. Então, eu posso escrever que P₂V₂ elevado a gama é 1,24 Atm litro na 1,4. Isolo o P₂ e calculo a pressão final de 0,47 Atm. E aí E aí E aí